Gente, estamos em mais uma série do VLT e hoje eu vou apresentar para vocês duas pessoas mega especiais, o Eduardo e a Ana Paula. Eles são os futuros condutores do VLT. Eduardo, conta um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. A experiência foi maravilhosa, é um orgulho, uma satisfação da gente estar aqui hoje. Foi uma seleção, é isso? A empresa fez uma seleção e dentro dos selecionados fomos convidados a participar do treinamento. Ana Paula, representante da classe feminina, já dirigiu um ônibus e agora condutora do VLT. Quantas futuras condutoras a gente tem, Ana Paula? Somos em quatro. Eu fiquei sabendo que vocês foram treinados por técnicos da Espanha, como que foi isso? Sim, o primeiro módulo foi direto com ele, agora no segundo módulo nós temos vídeo aula e semana que vem eles vão vir de novo aqui para estar passando treinamento para a gente. E ao total, quantos futuros condutores a gente tem? Somos 12 treinandos. E começam a operar quando? Dia 4 de janeiro. Então Ana Paula, Eduardo, boa sorte. Obrigada.